Oi minha gente, estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal achadinhos babadeiríssimos nas lojas Ferreira Costa Essa aqui é a unidade da Inbiribeira, certo? Lembrando que aqui em Recife a gente também tem na Tamarineira, que é na Zona Norte Mas essa daqui fica mais próxima de casa, mas lembrando que as promoções que vocês vão encontrar aqui nesse vídeo Vocês vão encontrar na Ferreira Costa da Tamarineira também, ou pelo site Então fique à vontade para garantir, porque eu já vi que tem muita coisa boa Iniciando aqui por essas bandezinhas que estão de R$ 29,90 Tem essas caixas organizadoras também de 7,5 litros por R$ 22,90 Com ótima vedação Tem essas cores disponíveis Aí aqui tem essa torneira por R$ 99,00 E o chuveiro elétrico por R$ 69,90 Lembrando que a torneira é flexível, é dessa marca Firenze Que é lindíssima, um show à parte Amei Aí aqui tem uns tapequinhos, ó Antiderrapante por R$ 24,90 Muitas estampas disponíveis Certo? R$ 24,90 Ele era R$ 32,90 E é esse que o toque dele é bem macio Bem gostosinho E tem diversas cores Aqui tem outro modelinho de tapete Ele tá por R$ 19,90 Essa promoção aqui já tá Já fazem algumas semanas Que é esse tapetinho listrado Tem bege com branco Cinza com branco E azul com branco Os famosinhos, né? Sabonetes por R$ 11,90 Eles estavam mais baratinhos Por R$ 9,90 Mas mesmo assim Eu ainda acho que vale super a pena Porque ele é bem concentrado Então rende bastante Tá? Aí o sabão líquido 3 litros Da Becker De coco Por R$ 25,90 Deixa eu sentir o cheiro pra ver Gente, é cheirosinho, viu? Gostei Aquele cheiro tradicional De coco mesmo, né? Aí Papel higiênico R$ 15,99 Com Doze rolos Desse lado tem a vassoura Por R$ 34,90 Essa vassoura Aparenta ser bem boa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Porque nesse setor aqui Tem algumas decorações Que a gente sempre gosta De tá conferindo, né? Antes As panelas de pressão Estão por R$ 129,00 Aí tem tanto no vermelho Quanto no cinza Da Panelux Tá? Aqui tem uns Abajur, minha gente Lindos R$ 109,00 Esse daqui Não, calma Esse daqui, ó Que tem tanto no quadradinho Quanto no redondo E o pezinho dele é de madeira Muito bonito Inclusive até pra você Presentear também, né? E tem esse outro modelinho Aqui que tá por R$ 129,00 Certo? Ó Ele é lindo também Esse modelo Esse arranjo Tá por R$ 59,90 Bem levinho Ótimo pra você decorar Em algum cantinho Da sua casa Dá um toque de cor, né? Com essa orquídea amarela Desse lado, ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Rapidamente Que tem vasos Por R$ 39,90 E tem vasos Por R$ 99,90 R$ 39,90 São esses menores E R$ 99,00 São esses grandes Aqui Abaixo Tá? Essa airfryer aqui Tá por R$ 199,00 Da marca Eugene Ela é 4 litros, gente Toda pretinha Bem básica Achei o preço Muito bom E olha só Minha gente R$ 249,00 Esse ferro aqui Da Black & Decker Lindíssimo A vapor R$ 89,00 A sanduicheira Da Cadence Tem tanto branca Quanto preta R$ 119,00 O liquidificador Da Britânia E R$ 119,00 Também O ferro Da Black & Decker R$ 139,00 O aparelho De jantar Completo Esse daqui Tem 16 peças E olha só A variedade Das estampas Muito bom, né? Outra coisa Que eu achei top Foi essa lixeirinha Por R$ 49,90 Em inox De 3 litros Tá? Tem várias unidades Por aqui ainda Aqui, minha gente Tem esses espelhos Que eu vi no Instagram E eu fiquei louca Porque são espelhos, né? Decorativos E úteis também Eles custavam, assim Pra base De uns R$ 500 R$ 550,00 Tem tanto Na moldura preta Quanto na moldura dourada E tem no modelinho Oval Que é esse aqui Que vocês estão vendo Ó, desse douradinho E tem o modelo retangular Que é o preto Certo? A medida dele É R$ 36,00 Por R$ 1,46 Ele é bem grande E o diferencial Desse espelho Deixa eu vir pra cá Pra mostrar pra vocês É que ele não precisa Ser instalado na parede Ele tem um pezinho Aqui atrás É o que você pode Colocar ele aí Onde você quiser Tem tanto no preto Quanto no dourado Como eu falei E tá lindo Lindo, lindo, lindo Por R$ 2,99 Um espelho de corpo inteiro Pode ver Que já tá bem vazio Aqui, ó Já tá bem Xoxinho Porque realmente O pessoal deve estar Aproveitando muito Essa promoção Que tá muito boa Deixa eu dar uma olhadinha Por aqui Esse conjunto aqui Da Tramontina 24 peças Do faqueiro Tá por R$ 139 E Esse conjuntinho Com três taças De sobremesa Está por R$ 24,90 Ó R$ 20,90 Um bandeja Deixa eu ver O que mais Escorredor de louças Aço inox Pedido Ó R$ 189 O escorredor Tá Dois andares E tem um conjunto De panelas Também da Tramontina Por R$ 349 Inclusive Vem com as duas frigideirinhas Ó O que é muito bom Tem essa panelinha Aqui também Que você pode usar Como coscoiseira Como vaposeira Né Deixa eu ver Se essa tampa Cabe nessa panela De cima Cabe Ó gente Maravilhosa Gostei Vamos ver mais pra cá O que é que tem Aqui Por R$ 79 Tem esse outro Faqueiro da Tramontina Completinho Com 24 peças Acho que o preço Tá muito bom Inclusive ó Anos atrás Quando eu montei O meu enxoval Eu comprei esse faqueiro Na verdade Foi o Buzes Da Tramontina Mas é praticamente A mesma coisa E eu paguei Exatamente R$ 79 Na promoção Então veja Que tá muito bom O preço realmente Que antes Ele era R$ 129 Aí tem as taças Por R$ 9,99 Né Essa daqui É de 340 ml Tamanho grande Tem essa Tem essa aqui ó Que é toda detalhada E tem Essa de R$ 39,90 A frigideira A assadeira né Na verdade Sem tampa Certo Que tá fazendo O maior sucesso Por aí Eles tão vendendo Bastante Produtos de limpeza Também ó Gente Tem essa parte aqui Só de produtos de limpeza R$ 29,90 Os organizadores De 29 litros Tem diversas cores Disponíveis R$ 7,99 R$ 7,99 Esse forno aqui ó Airfryer e forno Minha gente Que massa Da marca Chique É isso mesmo Amei Ele era R$ 1.149 E a cervejeira E a cervejeira Tá por R$ 1.799 Também Da marca Chique Ela Suporta 98 litros 40 garrafas Ou 129 Latinhas Ó R$ 149 A estante De pinos Essa daqui É o modelo Maior Certo Essa daqui Tem 4 andares E é mais larguinha E tem um modelo menor Que tá por R$ 98,90 Certo Que também é super útil Dá pra você decorar Colocar aí no quarto Pra colocar livros Enfim Colocar uma bandejinha Com seus perfumes Ou então Armazenar mesmo Material de limpeza Material de higiene Vale super a pena Esses cestos São lindíssimos Estão de R$ 179 Por R$ 129 Aí tem na cor preta E tem na cor cinza Com a tampa de bambu Lindíssimos E são da marca OU Certo R$ 49,00 Micro-ondas R$ 799,00 Deixa eu ver Se é da marca Chique Não Esse aqui é LG Que lindo Esse preto Minha gente Eu amei Ó A abertura dele Aqui Gostei muito Ele é todo pretinho Lindo demais Demais mesmo Amei Agora a gente vai lá Pro outro lado Pra gente ver O que é que tem mais Com remarcação Por R$ 279,90 Tem esse Ventilador aqui Da Arno De mesa Tá Dois em um Máximo frescor Super silencioso Agora eu vou dizer Pra vocês Esses ventiladores Que dizem que são Super silencioso Eu já não acredito Porque o ventilador É barulhento Viu R$ 399 Esse lustre Aqui lindíssimo Ele era R$ 722,90 Com os detalhes Dourados Tá Perfeito Joguinho americano Por R$ 4,90 Chocada E esse é daquele tecido Minha gente Que é tipo um plástico Que é muito bom De limpar Sabe Dá até pra você Tipo esfregar mesmo Com sabão É Ou Detagente Com a esponjinha Deixa bem limpinho Bem branquinho E vamos seguir Menina Que lustre lindo Passada Brasil Ele tá por R$ 799 Olha que lindeza Minha gente Com esse detalhe Aqui dourado E esse daqui Menorzinho Que é o pendente Tá por R$ 259 Olha isso Um show A parte E esse abajur Tá por R$ 439 O abajur Tá mais caro Que o pendente Chocada Mas tem muita coisa Aqui de iluminação Olha esse também Como é bem moderninho Tá por R$ 499 Perfeito R$ 449 Lindo também E vamos entrar aqui Pra gente dar uma olhadinha Nas coisas Né Por R$ 50 Essas mantas Belíssimas Eu amo essas mantas Minha gente Aí tem assim Em dois tons de azul Esse aqui é mais claro Esse mais escuro Tem verdinho Tem branca Tem cinza Tem verde Tem um chumbo Aqui embaixo E tem esse fucs Ó Bem bonito Também né Os travesseiros Também estão de R$ 49,90 Da Altenzburgo Deixa eu ver Tem um chumbo Tem mais promo Por aqui Tem mais promo Quanto que tá O conjuntinho De toalhinhas Jogo de toalhas As duas peças R$ 29,99 Tá top Amo essas toalhas Elas são bem básicas Mais levinhas mesmo Pro dia a dia Pra você deixar De decoração No banheiro mesmo Sabe Pra receber visita É muito bom Minha gente Eu tenho A verde E tenho a azul E o tapetinho De piso Tá por R$ 19,90 Modelinho Jacuá Ai que fofo Esse conjunto De panelas Por R$ 419,00 Lindo né Que cor linda Um rosezinho Tampa de vidro E ela vem Com sete peças É bem completinho Panela de pressão Eu já mostrei Deixa eu ver aqui R$ 49,90 O conjuntinho Da Tramontina Diversas cores disponíveis Essa frigideira grande R$ 69,90 R$ 109,90 O kit com três frigideiras A grande A média E a pequena Aqui tem muitas louças Em promoção Vocês já sabem Que a Ferreira Costa Sempre tem louças Em promoção Pratos Bows Canecas Enfim Olha esse Tá por R$ 9,90 O fundo R$ 12,90 Sobremesa R$ 9,90 Os bolsinhos Por R$ 9,90 Conjunto de xícara com pires Também por R$ 9,90 Deixa eu dar uma voltinha aqui Pra eu ver Esses copos Ó Os copos aqui Estão de R$ 12,90 R$ 14,90 O conjunto da xícara com pires R$ 14,90 Esses outros bolsinhos E aqui tem mais pratinhos Por R$ 9,90 Ó Precinho Camarada Né Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nesse lado Que sempre tem coisinha Em promoção Mas continua Por R$ 14,90 Então os mesmos As mesmas canequinhas Com os pires Essa daqui eu acho linda Pra quem curte Uma vibe mais colorida Em casa Linda, né R$ 34,90 De garrafas térmicas Mas não estão Na promoção Deixa eu dar uma entradinha Aqui pra gente ver O que é que tem De novidade Que sempre tem, né Gente Do Ferreira Costa Sempre tem novidade, ó R$ 49,90 Esse conjuntinho Um trio De porte-mantimentos Três peças Era R$ 62,00 Tá por R$ 49,00 Olha esse pote Que lindo Perfeito, né Só que tá sem preço Linda demais Deixa eu ver Ó Muitas frigideiras Não É Assadeiras, né De cerâmica Por R$ 49,90 E essa vai ao fogo, tá Gente Que ela é mais ágil Pra aí embaixo, ó Então ela vai ao forno Na verdade, né R$ 49,90 27 centímetros Essa daqui tá por R$ 60,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00 Também R$ 69,00 O conjunto de porta-condimentos Da Bianchini Todo cromado E tem esse modelinho aqui também Que tem no amarelo E tem no cromado Por R$ 69,00 Também Tem uns vidrinhos aqui, ó Esse aqui tá por R$ 14,90 Esse daqui tá por R$ 11,90 É isto Vamos aqui agora Se dirigir pra O outro showroom Que eles têm aqui, ó No meio da loja Que geralmente ficam as coisas De cama, mesa e banho Ó, gente Antes No corredor aqui R$ 9,90 Os pratinhos de melamina, tá Tem muita opção Olha que lindo Pra você fazer uma mesinha Pocha de churrasco Né Tem várias opções Esse daqui é um dos meus preferidos Ops, ops, ops Será que vou conseguir pegar? Esse aqui, ó O marmorizado É lindo, né R$ 9,90 também Tem muita coisa diferente Aqui na Ferreira Costa Muita E lembrando, né Que sempre que a gente Pega as coisas em promoção Vale a pena, ó Canecas por R$ 8,99 Canecas grandes, tá Tem esse outro modelinho aqui também Que é bem básico Por R$ 9,99 E aí tem no verde Não Tem no amarelo Tem no branco São essas que eu tô vendo aqui Pra cima Ó Cafeteira por R$ 139 Eu acho que é essa, gente Será de vidro Que é toda de vidro E essas coisinhas Realmente são carinhas mesmo Agora Isso daqui Me choca, viu Ó Eu sou louca Por um desse, minha gente Que tem esse bico fino Sabe Sou louca Mas ainda não tive oportunidade De fazer esse investimento não, amor Esse aqui tá na promoção De R$ 313 por R$ 239 Lindo Perfeito E aqui, ó São lençóis Cobre leitos Solteiro R$ 139 O casal O King Na verdade R$ 219 Tem mais opções aqui, ó Pronto Eu tô pra travesseiro Por R$ 29,90 R$ 12,90 Toalha de piso Sortida Tem essas fronhas também Avulsa Por R$ 11,90 De algodão Maravilhosa Tem várias estampas Lindas 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 E acho que Pra cá É isso, viu Gente As toalhas Eu já mostrei Esse conjunto aqui Da Buddy Mayor Duas peças Tá por R$ 120 Tem várias cores lindas Ó O conjuntinho de potes R$ 99,90 Era R$ 119 Vem todos esses potes aqui, ó Da marca Bianchini, certo? É pra você presentear Vale super a pena E esses organizadores De acrílico também Estão com promoção, ó Qualquer um Por R$ 9,90 Aí tem assim Mais compridinho Tem mais largo Esse daqui Que é o maior Que tá por R$ 17,90 Mas esse, ó Tá por R$ 7,90 Valendo muito Muito, muito mesmo Acho que é isso Pra cá Vamos dar só uma olhadinha Lá nos quadros Pra gente ver Se ainda continuam Em oferta, né? Ó Cadeiras por R$ 130 R$ 39 Aí aqui tem muitas mesinhas Também Essa tá por R$ 199 R$ 169 A menor A maior Tá por R$ 199 Essas daqui Estão de R$ 139, ó São ótimas, né? O tamanho é muito bom Deixa eu ver o que mais Tapetinhos por R$ 29 Tem tapetinhos De 1 por R$ 1,40 Por R$ 60 Que vale muito a pena Porque o tamanho É ótimo Olha esse tapete Que coisa linda Com textura Também tem esses tapetinhos Aqui, ó Que eles são bem rasteirinhos Tá vendo? Lindo, né? E essa parte aqui Tá bem cheirosinha Acho que eles colocaram Um cheirinho aqui no tapete Nos tapetes, né? R$ 9,99, ó Os tapetinhos de entrada E vamos lá, né? Dar uma olhadinha aqui nos quadros Pra ver se ainda continuam em oferta Porque eles já estavam bem baratinhos Olha que linda essa composição, minha gente De decoração Um show à parte, né? Sim, continuam Por R$ 29,90 Os fininhos E por R$ 39,90 Os maiores Os mais largos Gente, tá valendo muito a pena Essa é a hora de você trocar a decoração da sua casa, viu? Troque Que eu tenho certeza que você vai amar Ó, inclusive o quadro igual o meu Tá valendo muito a pena, gente E é isso Eu vou encerrando aqui o nosso vídeo Um beijo Que Deus abençoe muito A sua vida E até o próximo Tchau, tchau